Galera, vocês conhecem o anime chamado Fly, o Pequeno Guerreiro? Pois é, a gente teve um vazamento em Jump Force que me deixou com um sentimento muito nostálgico e eu realmente tô muito empolgado pra falar sobre isso no vídeo de hoje. Então, bora lá! Bom, primeiro a gente vai explicar um pouco melhor o que aconteceu com essa questão do vazamento porque tem alguns lugares que não estão explicando muito bem, tá? Isso começou com uma publicação lá no Twitter do site All Games Delta que publicou que teríamos dois personagens adicionais no Jump Force o personagem Dai, que é conhecido como Fly no ocidente até que na época eles tinham mudado esse nome quando trouxeram pro acidente por conta da ligação do nome Dai, que seria morrer em inglês então eles mudaram pra Fly, que seria um nome que teria um entendimento melhor aqui no ocidente e depois também o outro personagem era o Jotaro Kujo, que é do personagem Jojo Bizarre Adventures Na imagem a gente consegue ver direitinho ali que o personagem do Dai, que é o Fly ele aparece ali entre o Naruto e o Yu-Gi-Oh, o Yami e Yugi e depois ali a gente consegue ver que o Jotaro ele aparece ali um pouco à esquerda do Goku e entre o Goku e o Yusuke e o Rameshi a Bandai Namco não tinha confirmado até o momento se essa imagem era real ou não porém no dia 19 a gente conseguiu a confirmação disso por meio não de trailer nem nada disso mas sim por uma publicação patrocinada da Bandai Namco que vocês estão vendo aí na tela é nessas publicações patrocinadas que a gente vê no Facebook, Twitter, Instagram e por aí vai a gente consegue ver realmente que essa imagem existe e é uma imagem oficial Bom, como essa confirmação veio através de uma publicação patrocinada que não está falando exatamente que esses personagens vão estar lá a gente pode considerar que a Bandai Namco possa retirar ou ter mudado de ideia de última hora e não colocar esses personagens no jogo mas eu já estou esperando que nos próximos dias aí venha algum anúncio por meio de trailer ou alguma coisa do tipo aí pra nos avisar oficialmente de que a gente vai ter esses personagens dentro do Jump Force Agora a parte mais importante do vídeo pra mim que é relembrar vocês aí sobre o anime Fly, o pequeno guerreiro que foi um dos animes que eu mais vi na minha infância e que originalmente é chamado de Dragon Quest Dai no Daibokken que era um mangá que foi publicado pela Shonen Jump em 1991 e que depois ele virou uma animação pela Toy Animation em 1992 O mangá teve 37 edições, mas não passou dos 46 episódios no anime por conta de desentendimentos entre a Square Enix e a Toy Animation O anime foi transmitido no Brasil pelo SBT e tanto o anime quanto o mangá foram baseados no jogo RPG Dragon Quest que era da Enix, antes de fazer a fusão pra virar Square Enix e também tivemos jogos de tabuleiro desse mesmo universo O anime conta a história do menino Fly que vive em uma pequena ilha cheia de monstranhos e o seu avô adotivo e ele sonha em ser um herói de verdade enquanto o seu avô tenta ensinar o poder da magia pra ele pra ele poder se tornar realmente um grande herói só que é uma criança, né? Ele não quer muito esse negócio de teoria ele quer direto ir pra ação só que ele se vê realmente obrigado a se tornar um herói depois que o seu amigo é sequestrado por falsos heróis Cara, eu gostava muito desse anime era um anime bem legal, era um anime divertido tinha uns personagens bem engraçados alguns bem interessantes vilões interessantes também e vale muito a pena ver ele pra quem nunca viu aí vale aí, ó, deve ter na internet deve ter no YouTube alguns episódios ou se não todos episódios, né? E pra quem já viu, vale relembrar também assim como eu tava vendo alguns episódios antes de fazer esse vídeo aqui e já o anime Jojo's Wizard Adventure que não vai ficar de fora desse vídeo porque a gente tá falando dos dois animes, né? ele foi baseado no mangá, mesmo nome que foi publicado vou até ler o nome aqui ele foi publicado pela Shueisha em sua revista Weekly Chonen Jump que foi publicado ali entre 87 e 2004 e a partir de 2004 foi publicado depois pela revista Signing Ultra Jump o mangá tem 118 volumes que virou uma animação pela David Production de 2012 a 2013 cobrindo os dois primeiros arcos que se chamam Phantom Blood e Battle Tendence totalizando 26 episódios a animação depois recebeu uma sequência chamada Stardust Crusaders de 2014 até 2015 com duas temporadas de 24 episódios cada cobrindo ali o terceiro arco do mangá depois a gente teve a outra sequência chamada Diamond is Unbreakable de abril de 2016 a dezembro de 2016 com 38 episódios e atualmente o quinto arco tá sendo exibido desde o dia 5 de outubro de 2018 com o nome Golden Wind o game Jump Force ele vai ser lançado agora no dia 15 de fevereiro de 2019 pra Playstation 4 Xbox One e PC gente, vídeo ficou bem completo eu acho, deu trabalho então deixa o like se inscreve no canal nos sigam nas redes sociais que estão todas aqui embaixo na descrição desse vídeo assim como o nosso grupo do WhatsApp que vocês podem entrar lá pra bater um papo com a gente ficarem ligados nas novidades do canal e também não deixem de dar uma olhada nos outros vídeos que tem cards aqui no canto assim como no outro ladinho também e vamos ficando por aqui né curtam, se inscrevam e compartilhem nos vemos no próximo vídeo ou na próxima live é isso aí valeu